Pião Farrapa é sucesso, garotos, e oi! Pra recordar e matar a saudade Ali tem um de cestauras Que no calor das refregas Fojou-se sobre o cavalo Teve a pampa por escola A lança, espalda, pistola E o tino para guiar Não sendo dono da terra Ele era como se fosse O Senhor das Seis Marias E nos partejam da unizontes Redençam mil confrontes Nas épocas mais bravias E vai essa rúdia estampa Mescla de rói Faz carinho Bravura Abrindo o caminho Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Não há jus de praticidas De contas que nem são suas Verdades galopam nuas Não pagam sem desconeados Vai ser o diaço Lá adiante E talvez a morte Le plante No franco de um descampado Só que sobra-lhe a vida E as cicatrizes surtidas De um direito conquistado E do decenho E do decenho Que resta o tempo Mescla de rói Mescla de rói Faz carinho Bravura Abrindo o caminho Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado